Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de 7 Days to Die aqui no canal Abel Joga com a nossa série abaixo de zero. Tava aqui na nossa basezinha, hoje eu tô sozinho aqui novamente, porque eu tô gravando aí no final de semana, mas durante a semana eu já quero convidar alguns amigos aí pra participarem. Então, todo mundo que tá pedindo pra participar, eu tô anotando aí, tá gente? Fiquem tranquilos, todos irão poder ter a sua participação aqui. E já deixa teu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, que é importantíssimo pra gente sempre trazer o conteúdo bacana pra vocês. Conseguimos reforçar os nossos muros, porque os zumbis estavam vindo com toda, eu acho que é momento agora de reforçar a parte externa um pouco. Tô com um pouco de sede, vou colocar aqui alguns spikes que a gente produziu no último vídeo, pra já dar aquela ajudinha, porque tá tranquilo, né? Nessas primeiras, primeiros dias é easy demais, não precisa se preocupar tanto. Olha aqui, tem aqui ó, morre zumba. Opa, aqui tem item, ó. A gente tá com alguns itens aqui, temos um arco bom, já coloca ele aqui, temos carne podre, várias porcarias também, suquinho de yuca. Estamos com a nossa perna boa e tá a menos 3 graus. Eu tô pensando em fazer algum loot hoje, que horas que são no jogo. São exatamente meio dia, uma da tarde agora. Temos algumas madeiras, vamos fazer mais spikes. Espetos, tora. Extremamente importante essas toras. A gente tava matando alguns zumbis. Tá, vamos ver aqui no mapa agora onde é que tinha cidade. Cidade tá bem longe. Eu tenho medo de chegar lá e ficar de dia. Aonde eu vou? Bom, vamos ver como é que tá esse mapa pra esse lado, se ele tá bugado também ou não. Deixa eu só largar essas algumas porcarias que eu tenho carregando aqui. Vamos que vamos. Galera que quiser apoiar também aí, nós temos o nosso padrinho, tá na descrição. Tem links pra doação. Ajuda muito, gente, essas doações aí colaboram aí pra gente poder trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. Lembrando também que todos os padrinhos aí têm acesso aos nossos servidores. E rola também alguns prêmios bem legais, gente. Esse mês aí eu sorteei um cartão Steam de 50 reais que o Luca ganhou. Valeu, Luca, aí pelo teu apoio. E sorteamos mais algumas coisas aí. Às vezes tem kits de jogos. O que eu vou conseguindo pra poder passar pros padrinhos aí eu vou passando, gente. Isso é uma forma de retribuir o carinho e o apoio de todos. Luca, vamos levar a Luca a se dar fome, né? Deixa essa comida aqui, ó. Acho que tem um negócio de comida aqui, né? Comida, ó. Comida tá aqui. Ah, ó, tá de boa, gente. Acho que é isso aí. Vamos lá pra aquela cidade agora, ver se a gente acha alguma roupa legal, de repente. Já tá marcadinho. Levando uns frames. Deixa eu guardar os frames aqui. Não precisa levar frame, não. Isso aqui eu já vou colocar aqui na rua. Eita, vida boa, hein? Ó, bem de boinha. Quem diria o amigo. Vou colocar mais spikes aqui. Aqui a gente tem que dar aquela reforçada. Porque senão os zumbis vêm aí com tudo. Adoro pegar uma casa pronta pra fazer a construção nela. Fica bem melhor. É mais fácil, né? Pra série até poder ter um andamento. Mas lembrando que a ideia dessa série é fazer um bunker subterrâneo. Então eu tô evoluindo aqui um pouco o personagem. Pra gente meter aquele bunker dentro da neve. E ali a gente vai sobreviver. Vamos pra lá agora. Vou tomar, acho que um café. Comer um pãozinho também. E vamos em busca da cidade. Vou correndo, mas o café dá muita sede. Deixa eu ver o etanol dá quanto. Ah, o etanol perde, mas perde até menos. Tomar nosso yuka juice. Sukiyu de yuka! Aquela delícia matinal! Mais um pouquinho. É, vai encher nossa sede quase. Vou esvaziar. Vamos ver agora mais adiante. Ver o que que rolou. Com o mapa naquela parte. Pra ver se a gente realmente vai ter que trocar de mapa ou não. Tô indo pro lugar certo. Tô indo sim. Logo mais aqui era pra ter uma estrada, né? De acordo com o nosso mapa. Porém, eu não estou vendo essa estrada. Pegando... Vamos recolhendo o ninho, que eu acho importante. Foi-se os pão. Mas estamos recuperando vida pelo jeito. Ih, lá vem um chavecão. O cheiro da morte. Olha lá a casa voadora. Está em todo lugar. Tem um deserto aqui. Menos 12 graus. Tô com hipotermia, gente. Caraca! Não era isso que eu tava pensando até aqui. Sem hipotermia, por favor. Tá frio. Menos 13 graus. Bom, estamos chegando no deserto. Acredito que ali no deserto já deu uma melhorada. O problema é que a estamina não recupera, né, gente? Ó. Se os caras vêm pra cima, a gente não consegue nem correr. Muitas flasher. Nós estamos sem flasher. Não tinha me dado conta disso. Ó, agora acredito eu que vai diminuir. Sai daqui, sai daqui. Ih, ó, urubu, urubu. Vamos subir nessa montanha. Sai daí, urubu. Último caso, a gente tem que fazer umas flechas de pedra mesmo. E, ó, 12 graus. 11 graus. Tá melhorando, tá melhorando. Tá rediminuindo. Galera, os vídeos de 7 Days vai sair a princípio na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, às 18 horas, tá? Então, fiquem atentos nesses horários. Os vídeos de Ark provavelmente vão estar saindo na terça, na quinta e no sábado. Também às 18 horas. E os vídeos de Final Fantasy vão estar saindo na segunda, na quarta e na sexta ao meio-dia. Lembrando que pode acontecer de falhar um outro dia, caso eu não consiga gravar, que vocês sabem que o meu tempo é bem corrido. Mas, as séries estão aí, não vão parar, tá? E agradeço demais o apoio de todo mundo. Lembrando aí, deixa teu feedback, teu comentário na descrição, que é muito importante para o canal. Saber o que vocês estão achando, se estão se divertindo, o que poderíamos mudar. Olha, aqui, ó lá, lá no final, pelo jeito, ó. É, na verdade, ó, se bugar, ó, vai bugar aqui, ó, gente, ó, estão vendo? Provavelmente vai ter um desnível. Mas eu gostei do jeito que... Olha que terreno louco! Caralha! E, ó, os zumbizinhos, os zumbinels aqui. Vem, zumbizinho, tem uma coisa pra ti, ó, a coisa pra ti, ó. Ó, porra, aí, tira a cabeça, vagabundo. Vem, vem aqui, ó. Hum, uma carça. Acho que faz tempo, deixa eu ver. Não, tá vazio, ó. Esse mapa tá bizonho. Ah, Bel, e por que acontece isso, gente? Porque, provavelmente, ele não tinha gerado essa parte do mapa. E, agora, ele tá gerando nessa seed. Eu acho que eu cheguei a mudar esse mapa pro multiplayer, daí, quando faz isso, normalmente, dá essas bugadas. Não tem outro explicamento. E aí, zumba, tudo bem? Nós vamos pra cidade, nós vamos pra cidade. Ah, ó, o pati também. Ah, esse é o fortão. Nem tanto, né? Vamos revirar os lixos. Tinha que achar um casaquinho daqueles mais 17. Aquele casaquinho é show de bola. Ah, esse aqui é importante, ó, gente. Couro. Coisa mais forte. Eu vou luteando tudo. Tava pensando numa série que ia ser legal, gente. Uma série onde eu não pudesse construir nada, só luteando. Ia ser muito difícil, mas ia ser legal. Aí, fazer já sair com uma arma, alguma coisa assim. Vamos ver se eu bolo alguma coisa pra vocês. A velhinha, vamos levar a velhinha, vamos levar a velhinha. Até a geladeira não luteada, está luteada. Opa! Ó, vem uma toquinha ninja. Um vaso dentro, sério? Sério que tem um vaso ali dentro, gente? Não pode ser. Não pode ser. Opa. Opa, dá pra fazer uma flecha de iron já. Vamos fazer uma flecha de ferro. Sete flecha de iron já me ajuda. Com certeza. E vem porcaria. Era uma casa, não tinha nada. Só um banheiro e as escadas. Vou pegar a flecha. Vou pegar a flecha. Assim eu quebro a porta mesmo. É o mod que desbloqueia as portas. Super útil. Opa! Chave de fenda. Opa, chama um rango também. Que dá pra não... Opa! Sem querer acionei a visão. Dificuldade agora. Vamos ver o que tem uma panela. Vamos comer isso aqui, né, gente? O que tem? Toma essa água já. Isso aqui já esmaga. A panela já esmaga. A água nós estamos bem. Livros? Livros são interessantes. Chapeuzinho. Quando vem, né, gente? Ah, esse sofá é um sofá ruim, ó. Ele não dá couro. O que será que tem nesse quarto? Opa! Casacão da boa aqui, ó. Mais dois graus. Mais três graus. Vamos ver a defesa dele. Sete, sete, seis. Seis, cinco, sete. É legal. Pelo menos o casaco, né? É estiloso. Vamos botar essa calça. Eu acho que deve ser melhor que a nossa fibra, né? Pelo amor de Deus. Usar essas roupas de fibra aí é muito, muito lixo. Lembrando que a série é gravada sem parada, gente. A gente grava 20 minutos e vai adiante. Grava 20 minutos e vai adiante. A gente grava 20 minutos e vai adiante. Lixo, lixo. Água suja. Ô Zé Porqueira. Eu poderia usar a chave Foi dali que eu vim Tá legal essa cidade aqui As montanhas Quem trancou a porta E se botar a chave no apocalipse zumbi Adiantar alguma coisa, né Opa, a pistolinha Opa, capacete Capacete da hora Vamos Esmagar essa touca aqui Essa boina verde Eu não sei o que que eu Dez, fogo Cinco É um pouquinho melhor Vou ficar com ela Se rachar eu dou uns tiros Um pote vazio Água suja também vou ter que descartar daqui a pouco Uma borcinha Pedaços de arma bem bons Nossa, casaco Dois, né De camisa Pano Cocô Água suja Casinha Maldita Queremos coisas melhores Para lutear Essa casa é bem grande também Ah, tá Meia vorta Cantinho meio suspeito Ixi Aqui eu acho que tem coisa boa Entra aí Normalmente tem zumbi nessa parte Papel Uma borça Com arma Um copo vazio Ah, acho que eu tinha pego uma Isso aqui Eu tinha pego uma dessas chaves Se eu não botar ela aqui O lugar do martelo Na verdade A gente precisa ter trazido Tudo bem Chave ingresa Metal Repartes elétricas Tá bom Tem espaço Eu posso botar fora aqui Se precisar Esse casaco aqui Melhora um pouquinho Vamos botar ele Acho que dá para colocar por cima Ah, ele vai no lugar da calça D66666 Dessa D66666 Dessa Então não Não quero colocar Não vale a pena Uns caninhos Vamos pegar os mecânicos Que a gente vai precisar depois Deixa eu ver se eu já comprei Aqui a perícia Bad Mechanic Mecânico Mal mecânico Já comprei Para mais uma vez Porque vem as peças boas Aqui Vamos voltar Nada de útil Isso é uma loucura Olha Oi Zomba Sol escaldante Opa Não Não deu Isso aí Caiu já é Morre Maldito Morreu Morreu Vai para ti também Deixa o vazio Essa cidade É bem grandinha Para mim Para um player Sozinho Está tudo ótimo Opa Vamos já Esmagar isso aqui Esmagar isso aqui Essas coisas aqui De arma Não vou usar Água suja Eu não vou levar Para lá Café Eu vou levar Tem as caixas aqui Escondidas Não Tem um faroeste E aí Amigo E aí Cowboy Opa Só no zóio Só nas orelhas Opa Errou Errou Opa Vem o rifle Nível ótimo Já estou enchendo De novo Muito fácil Encher de loot Nesse jogo Ainda mais O cabelão O rei do lixo Eu carrego Muita coisa Falando nisso Acho que vem a botinha Melhor que a minha Aham Com certeza Botar de couro Cowboy Cowboy Me diz o que fazer Quando eu crescer Eu quero ser que nem você Cowboy Cowboy Vamos comer Esse bagulho Tudo aqui A encher nossa fome Não gosto de comer Enlatado Que baixa muito a sede Mas Nem todos Já tomo uma aguinha Pedacal hidratada Doveito e quatro Doveito e quatro As iucas também Aqui é lixo Né gente Depois de nível baixo Mais semente Mais cocô E água suja Certo Mais lixo Mais uma latinha Fatima Na outra 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 Mas eu tô com aqueles óculos legais Eu não quero Não quero usar esse daqui Opa Tem um vaso aqui Tudo bem Ali pra voltar Aqui normalmente tem uma bolsa Não tem nada Tem ninguém Tem Cadê os sleepers Não tô vendo os sleepers Livro de faca de caça Boa Boa gente A gente não sabia Uma mochilinha Porrete 132 Não é pior que o meu Isso aqui é Também porcaria de pistola Aqui Vamos recolher isso aqui Olha lá Vem o Abel da revisão Vim fazer revisão Do ar-condicionado Aí meu amigo É de boa Esse ar-condicionado Vou dar uma revisão Aqui Isso aí Muito obrigado Recolhendo peças Vamos embora Vamos levar Vamos levar gente Porque é importante Algumas A gente vai precisar Algumas partes mecânicas Depois Pra que a gente já tenha As workbench Eu tenho algumas coisas Legais lá na base Que a galera trouxe Desse abelão E aqui Bom Gente O vídeo de hoje Fica por aqui Mais ou menos Sempre uns 20 minutos Aí por EP Tá E nós voltamos Na quarta-feira Então às 18 horas Quero agradecer imensamente Ao apoio de vocês Muito obrigado Mesmo gente Espero que estejam Se divertindo Espero que gostem Do conteúdo E vamos então Tá sempre atualizando Aqui o canal Com alguma coisinha nova Pra vocês Certo? Um grande abraço Valeu Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho